Ó quem voltou, hoje vou fazer uma parmegiana de coxão mole pra vocês, ó que trem mais lindo Essa carninha é do Boa Vista Alimentos, pensa numa carne boa, moço Primeiro eu vou preparar o molho, eu peguei ali 2kg de tomate, lavei o tomate antes, né Cortei, tirei essa pontinha e coloquei eles tudo na forma Corte cebola, bem cortadinha, né Porque não pode faltar cebola, 2 dentes de alho, 1 pimenta de cheiro Pica esses negócios tudinho, agora eu coloquei salsinha e orégano fresco Pica esses trem também, põe tudo dentro da forma Que nós vamos assar tudo isso aí pra fazer nosso molho, bom, absurdo Ó que trem mais lindo Aí você coloca uma pitada de sal e uma talagada servida, moço, de azeite Precisa ter dó não, coloca com força Leve esse negócio pro forno aí, ó, 40 minutos, 12, torando E ele vai ficar desse jeito aí, ó, bonitão Deixou esfriar, coloca no liquidificador tudo, inclusive o azeite da forma Coloquei também umas folhinhas de manjericão e bate esse negócio aí, bem batidinho Ou, só de lembrar do cheiro desse molho eu já fico com fome Você tá doido, uma talagada de azeite, coloca ele na panela e deixa reduzir Coloquei também uma folha de louro, um pouquinho de pimenta e sal pra corrigir, né Porque não tinha sal suficiente ainda Aí você experimenta, a hora que tiver bom pra você, tá bom Aí agora a gente vai pegar esse bife de colchão mole maravilhoso aí do Boa Vista E vai começar a preparar, né Porque agora é a parte mais fácil Dá uma secadinha nele pra ele ficar bonitão Pimenta do reino e sal Só isso, dos dois lados, viu Põe de um lado, vira, põe do outro Vai ficar bem temperadinho Aí a gente vai empanar com farinha de trigo e farinha panko Na farinha de trigo você coloca sal e pimenta do reino também Tem que temperar as etapas tudo, viu Senão o negócio vai ficar sem sal depois E aí você vai ficar bravo O ovo é a mesma coisa, eu quebrei três ovos Coloquei uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino E um pouquinho de água, só pra dar uma liga Perguntar um negócio pra vocês Tá me seguindo? Esquece de seguir não Curte, comenta, compartilha esse vídeo com todo mundo Ajuda eu E aí o processo é simples Passa no ovo, passa na farinha de trigo Passa no ovo, passa na farinha panko Pronto, bem empanadinho e sequinho Pra você saber se o óleo tá bom Você coloca um pouquinho de farinha Se ele fritar a farinha é que tá bom Aí você põe a carne aí, fritou de um lado Você vira, douradinho, trem lindo E é só repetir o processo, né gente E pra montar a parmegiana Eu começo colocando molho na vasilha Aí depois eu ponho esses bifão maravilhoso Coloco mais molho E agora é queijo, moço Mas é queijo, sem medo de ser feliz Sem dó Moço, falar um negócio pra você Queijo nunca, nunca, nunca é demais Então põe queijo nesse trem com vontade Aí depois você coloca mais molho Esse molho bom, absurdo Oh, esse molho ficou bom demais Você tá doido Quem comeu sabe E agora você coloca queijo parmesão E leva pro forno pra gratinar E eu montei na panela de ferro Pra vocês verem que tremar ali No Tama Gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado Curte, comente, compartilhe com todo mundo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau